Eu sem você não tenho porquê Porque sem você não sei nem chorar Sou chama de luz, jardim sem luar Luar sem amor, amor sem cidad Eu sem você sou só desamor Tristeza sem mar, um barco sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Pai, que saudade Que vontade de vencer nossa vida Volta, querido Os meus braços precisam de Deus Meus abraços precisam de Deus Estou tão sozinha Vem nos olhos cansar de olhar Olha o bem Vem, veja a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Vem, veja a vida Vem, veja a vida Amém. 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 Amém.